Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região noroeste fluminense do Rio de Janeiro. Em Itaperu, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, recebeu doações de água potável e roupas do programa Mesa Brasil Sesc. As doações foram transportadas em cinco caminhões e foram descarregadas no galpão da Secretaria Municipal de Defesa Civil. De acordo com Oliver Trajano, Secretário Municipal de Assistência Social do município, em breve as doações estarão disponíveis. Promover o encontro de mulheres que vem ganhando destaque na produção e comercialização do café. Esse é o principal objetivo do segundo Encontro das Mulheres do Café do Noroeste Fluminense, que acontece no dia 14 de abril em Purilândia, segundo o distrito de Porciúncula. O evento é realizado pelo Café Iranita e parceiros e será no sítio Iranita. O encontro será grandioso com mulheres e profissionais incríveis do universo do café. Em Aperibé, o prefeito Roninho e a equipe inauguraram as benfeitorias feitas da Unidade de Saúde de Porto das Barcas, além da entrega de uma ambulância para uso exclusivo para atendimentos na unidade. A reforma da unidade e a ambulância irão melhorar ainda mais o atendimento à população do Porto das Barcas e localidades vizinhas. Novos serviços já estão sendo programados para serem implementados na unidade. A Prefeitura Municipal de Farrisai publicou o Decreto nº 1963, barra 2022, na última quarta-feira, dia 16, atualizando as medidas sanitárias e restritivas adotadas pelo município no combate à disseminação do coronavírus. O novo decreto desobriga o uso de máscaras e equipamentos de proteção respiratória em vias públicas e para o acesso às dependências de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, bem como órgãos públicos e veículos de uso público. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto